Está no ar a edição do Mercado da Bola desta segunda-feira, onde você vai ver as últimas e principais notícias do futebol brasileiro e também internacional. Então sem muita inolação, já deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos e caso você for novo e curtir o conteúdo aqui do meu canal, seja muito bem-vindo a se inscrever e ativar o sino de notificações. Desse modo, sempre que tiver um vídeo novo, você será notificado em tempo real. Agora chega da inolação e vamos ao que interessa. O Hebei Fortuny da China anunciou a chegada do atacante Ricardo Goulart, naturalizado chinês. Ele chega emprestado junto ao Guangzhou Evergrande também da China. O atacante Orlando Berio acertou neste domingo a sua transferência para o Corfacan dos Emirados Árabes Unidos. O Flamengo não vai receber nada na negociação, mas ficará com 30% de seus direitos econômicos, visando, claro, em uma futura venda do colombiano, que assina o contrato por dois anos de forma definitiva. Cruzeiro e Edilson chegaram a um acordo e reincidiram o contrato que ia até dezembro deste ano. O lateral direito foi dispensado ainda em junho e ficou fora dos planos pelo alto salário. O Cruzeiro ainda acertou a forma de pagamento com o jogador do que deve, e isso vai acontecer a partir do ano que vem. Everson entrou na justiça contra o Santos. O goleiro de 29 anos cobra valores atrasados de salários e também de direito de imagem. Neste domingo, inclusive, ele não compareceu aos treinos. Desse modo, se ele conseguir uma liberação, ele ficará livre no mercado. O Peixe aguarda, mas confirmou que vinha conversando com o arqueiro de forma amigável para pagar esses valores, e ficou até surpreso com a ação do jogador. Existem especulações que esse possível desligamento dele com o Santos está ligado a um possível interesse do Atlético Mineiro, mas até então, nada está confirmado. E o processo, então, segue sob sigilo na justiça. Nos próximos dias, o Vasco deve anunciar dois reforços, o zagueiro Marcelo Alves e o atacante Igor Catatau. Ambos já passaram nos exames médicos neste fim de semana e serão anunciados nos próximos dias. Ambos chegam emprestados até o fim deste ano, junto a uma dureira. O croata Niko Kovac é o novo treinador do Mônaco da França. O anúncio aconteceu neste domingo. O ex-treinador do Bayern de Munique assinou um contrato válido pelas próximas três temporadas. O presidente do Benfica chegou no final deste domingo no Rio de Janeiro para acertar os últimos detalhes com Jorge Jesus, que também assinará o contrato. Ele foi anunciado de forma oficial neste sábado pelo clube português e o Flamengo também postou uma nota sobre a saída do treinador, que se despede do elenco do rubro negro nesta segunda-feira. E em seguida ele vai viajar a Portugal, dando início ao seu trabalho no Benfica. Após anunciar o novo treinador, o Benfica segue se movimentando no mercado, só que agora para trazer novos jogadores. Um deles é o zagueiro Lucas Veríssimo dos Santos. O clube português demonstrou o interesse e estuda uma proposta entre 6 e 7 milhões de euros. Desse modo, as conversas devem evoluir nos próximos dias. O Santos aguarda uma proposta oficial, mas não descarta vender o jogador, já que por conta da pandemia vem enfrentando uma grande crise financeira. Outro alvo do Benfica é o atacante Edson Cavani, que está livre no mercado após o seu contrato com o PSG se encerar. O agente e pessoas próximas do Uruguaio confirmaram um contato por parte de um dirigente do clube português. O nome de Cavani entrou na mira por conta do próprio clube, e não foi um pedido de Jorge Jesus. O clube entende que ele traria muito retorno dentro e fora de campo, ainda mais pela experiência do jogador de 33 anos. Por isso, sonha com a sua chegada. Na mira de Roma e Atlético de Madrid, Cavani e seu empresário não têm nenhuma pressa para definir o seu futuro, e por isso, aguardam mais propostas para serem então analisadas. E agora então surge mais esse time interessado em sua contratação, já que ele chegaria sem custos de transferência. Antônio Conte indicou a contratação de Angolo Canté do Chelsea, a Inter de Milão. No time inglês, ele perdeu a titularidade e o espaço desde a última temporada, após a chegada de Jorginho, e por isso, a sua saída vem sendo muito especulada pela imprensa inglesa. Pois além da Inter de Milão que manifestou interesse, o Real Madrid é mais um forte candidato. O treinador tenta convencer o clube italiano a investir pesado em sua contratação, pois o jogador teria um alto salário e um alto valor de mercado. Aos 29 anos, ele tem contrato com o Chelsea até 2023, e o seu valor de mercado é de 80 milhões de euros. Até o momento então, ele não recebeu nenhuma oferta oficial. Bom galera, essas foram então as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se gostou, deixe o like, compartilhe o vídeo, e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre todas as notícias. Hoje teve menos aí, é que o mercado da bola deu uma esfriada neste fim de semana. Mas ao longo da semana, deveremos ter novas notícias. Então já se inscreve e ative o sino de notificações. Meu muito obrigado a presença e ter calma de vocês. Um forte abraço, tamo junto, e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!